ae eu falei pra você a gente é rápido aqui aqui ó ó a última live a gente me caiu mas agora tá dando certo agora eu voltei pra família crepe vamos lá não ainda não até o final desta live a galera tá comentando ainda pra ver se vai voltar ou não a gente vai entrar agora para a guerra de desenhos o quadro de eu expor que nós iremos batalhar não a gente vai ter que desenhar um desenho não é desenho é isso não é não é dois desenho é um é isso mesmo tá bom vamos lá só que essa daqui eu não faço sozinho porque a partir de agora eu trago minha assistente que é maravilhosa a pessoa mais linda que você tá falando que não é o brasil já sabe quem que é bota aí quem que você acha que é que a nossa assistente vem aqui bem bem lá ela nem sabia que ela é pra lá a bia nem sabe onde ela tá já vamos lá bista aqui porque hoje vai ser uma edição especial da guerra de desenho geralmente é eu contra a bia mas como esse povo ficou até com a gente aí ele quer participar da lá a gente vai fazer uma guerra de desenhos com o spot então o pacão ele vai participar dessa guerra de desenhos só que essa guerra de desenhos é mais especial ainda que a gente não tá sozinho a gente tem um amigo nosso um brother que ele que está proporcionando toda essa guerra de desenhos personalizada vem aqui cacá cacá está aqui vamos lá cacá ele já participou do primeiro do segundo e agora está no terceiro está tudo bem como é que você tá meu filho também também mamãe também não pode não pode não vai acontecer isso grave a gente já já passou aqui em gel lá no primeiro pouco também lembra que a gente tá tomando a gente tomando todos os cuidados da família para que realmente todo mundo aqui tá de máscara então podem tomar muito cuidado aí também você de casa não sai de casa veja aqui a live assista a guerra de desenhos com a gente porque é muito mais divertido muito mais não porque se que não tem graça e porque também é muito melhor do que ficar saindo da rua nessa máscara quente é bom família então agora chega de enrolação vamos começar cacá você hoje veio com os desenhos mas você não sabe cacá é um escritor cacá cacá é top cacá ele tem três livros é isso mesmo cacá três livros ea gente vai pegar os desenhos do livro do cacá lembrando que o livro do cacá tá na descrição se você quiser adquirir na sua casa tá na descrição é sério é muito bom cacá está aqui para provar que é muito bom depois você tá acho que tá lá tá no link tá no link a produção é boa nisso eles vão colocar o link certinho então beleza família então é isso tá o link na descrição vai lá ver e vamos fazer o desenho ó peguei no celular eu já sei o desenho que o cacá já me falou cacá na verdade não é isso que eu eu é isso mesmo é o necromance hoje nós vamos fazer o segundo mais difícil não é esse daqui é difícil que é o necromancy galera ó prestem atenção nós três teremos que fazer a gente tá de longe não ah tá desculpa é eu não sei ninguém sabe é aquele outro lá que não dá problema vamos lá temos que desenhar daqui que vai começar eu começo é que eu começar eu vou fazer o seguinte como a gente vai ser o rabisco como a gente está em três vamos diminuir o tempo geralmente dois minutos vão fazer um minuto e meio e pablo picasso fazer o quadro e nem um minuto e meio nem pra cá nem pra lá é que eu não posso dar dois minutos um minuto e quarenta e meio então vamos ó mas é o seguinte quando se eu desenho ficar um rabisco e os gays ficar uma coisa palatável a gente vai ter que discutir o palatável meu deus eu não sei mas eu sei que eu vou ganhar de você porque eu já tô lá um minuto e meio deixa só olha aqui ó família coloca nos comentários que você tá torcendo let's go vamos lá peraí 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 e depois dê um dedinho palatável do spock e uma maravilhosa idade científica da bia a bia vai dar aula aí ó podemos 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 não para que o spock tá aqui vamos lá vamos começar então vamos lá três dois um valeu ai meu deus ó o spock que mudou o negócio aqui meu deus o meu bugou meu deus vida sei lá um cara não não vai ficar calma 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 eu vou solzinho falta um minuto amor falta um minuto não pera calma 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 que é baixa memória papai aqui é guerra de bota nos comentários hein é baixa memória portanto o desenho é ruim porque ele não tem memória para memorizar peraí deixa eu ver aí eu não lembro agora ai calma é baixa é baixa 30 segundos amor aaa e já podem começar quem vocês acham que vai ganhar o baixa o spot o abio podem já dar suas apostas aí ó família acho que o meu tá ficando quanto que falta tá vou Não, tá 15 segundos. Ai, meu Deus. Onde que pinta? Eu não lembro. Clica ali naquele quadradinho azul em cima e coloca novo desenho. Não, para. Então eu fiquei focado. 5, 4, 3, 2, 1 e acabou. Fiz. Agora, pera aí. Antes a gente tem que dar o nosso comentário. O quê? Porque isso aqui eu revisco. Não, não, pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. O povo de casa vai... Ó, galera, esse foi o meu desenho. A hashtag Baixo Hemora. Se você está torcendo... Se você está torcendo para o Baixo Hemora, hashtag Baixo Memória. E agora, vamos lá. A Bia vai fazer. Então, lembrem bem o meu desenho, tá? Não, acho que não. Como a Bia é melhor aqui, é melhor o Spock primeiro. Não, deixa... O Spock é o último, é convidado especial. Ele veio aqui. Mas a gente tem que fazer uma ordem. Do rabisco para a maravilhosa científica. Pera aí, pera aí, pera aí. No meio tem que ter o palatável. Não, não, não. Não, deixa a Bia, deixa a Bia. Ó, Bia, você tem um minuto e meio. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Alguém pode me mostrar a imagem? Vou mostrar, vou mostrar. Ó, pera aí. A imagem, vou virar. Pô, deixa a gente ficar olhando, velho. Ó, ó, ó. Pera aí, não. Pera aí, a Bia veio aqui, ó. Ai, Xandria Candria disse a ele. Sonny Blaine e Sonny Clever. Ó, vamos lá, ó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Putz, agora que eu vi, agora eu podia ter... Tá, beleza, vamos embora. Pera aí, a gente vai fazer o corpo. Vamos lá, ó, ó. Vamos começar aqui. Um minuto e meio. Em três, dois, um. Começou. Não, o único problema do seu desenho é que você esqueceu toda a parte daqui para baixo. É porque eu esqueci, mano. Ai, meu Deus do céu. Ó, pera. Ó, só você fazer a cabeça melhor que o Cauê, já era. Vamos lá, a Beatriz, ó, a Bia. É, parece os meus colegas, às vezes. Tinha tipo assim, até tomando na prova. Olha, olha, olha. Beatriz, hipocão, a Bia vai... Aí, você quer voltar para a família Cresce, tem que ganhar da Bia, hein? E de mim, né? Porque o meu ainda... Pera, por que vocês tiraram os hipocres e a família Cresce? Até o final da live, a gente vai contar. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que deixar até o final... Jesus amado! A Bia ia ganhar, né? Eles disseram. Calma! Eles disseram. Isso parece o... Ai, que bonito! Amor, um minuto, um minuto. Ai, meu Deus. Já tá melhor que o do Cauê. Parece o homem de lata do cara lá, do Lobato. Ai, meu Deus. Bia, faz o cabelo. Pronto, já tá melhor que o do baixo. Ah, não, para, não. Aí é maldade. Bia, já tá melhor que o do baixo, a memória. Ela fez o corpo, velho, olha. Coloca o olho vermelho, Bia. Ai, meu Deus. Você tá ajudando. Que isso? Como assim? Tá rolando uma ajuda aqui, velho. Eu te ajudei nos outros. É verdade. Ou não, né? Não sei, né? Vamos lá. Ah, mas que negócio que é isso? Vamos lá, família. Peraí, peraí. Agora que a gente tá vendo que ela está se confundindo com o tesouro anterior que foi no título do setor. Assina, Bia. Vamos lá. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou, acabou, acabou. Ela fez o TAMOS. Vamos lá. Minha assinatura e eu amo vocês. Vamos lá, família. Ó. Antes do desenho de troca, a gente começou a dizer. Não foi uma maravilha científica, foi apenas o Paca. Ai, meu Deus. Mas eu já tô melhor que o dele. Vamos lá, Paca. É legal que eu gostei do Cacá, que ele não é imparcial. Ele já tá no resultado. Ele é imparcial. Ó, Cacá, você tem que ser imparcial. Até o fim, tem que ser imparcial com a gente. Eu já disse. A Bia ia fazer uma maravilhosidade. Maravilhosidade científica. Ela fez um negócio paulatável, então você tem que fazer uma maravilhosidade. Para de colocar a espera sem mim. Gente, obrigado, mãe. Vamos lá. Amo vocês. Ó, então, pessoal, vocês decoram em casa. Você consegue hoje. Vocês decoram em casa. Agora. Você consegue. Tá na sua mão. Para. O Spock tem um minuto e meio pra poder fazer o melhor que o meu e da Bia. Vamos lá, então? Como é que faz? Pode ir? Não, vou começar já, vai. Calma aí. É novo, não. Tá, vai. Ah, é verdade. Tem que olhar o desenho, perdão. E aí? Aqui, ó. Vamos lá. Ai, na sua mão. Pode ver de perto? Ixi, vai. Quer tentar? Vou. Tá bom, vai. Vale, não. Tem que ser. Vai. Três. Peraí, ele tá tentando o quê? Três. Ah, não. Aqui, ó. Vai começar. Ele quer com menos tempo? O quê? Ele quer com menos tempo? Ele quer com menos tempo? Não. Vai, vai, vai. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Eu achei que ele queria comer. É o Spock, ele é muito bom. Ele consegue em um minuto. Três. Dois. Um. Valeu. Você consegue. Eu coloquei as minhas esperanças todas em você. Você consegue. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Vai, vai. Por que você tá fazendo uma cama? Vai. É uma banana split. Nossa. Ah, é a cabeça do trem. Ah, não. Mas ele tá fazendo igual o meu, velho. Mas com muito mais qualidade. Ai, gente. Ele começou. Parece o Venom. Não, é sério. Já ganhou de todo mundo. Eu percebi que não tá rolando imparcialidade aqui. Cacá já tem um... Isso é isso. Ó, eu vou falar... Já tem o favorito. Eu sempre amei o Spock na família. Eu vou falar a verdade. Eu quero que ele volte. Eu vou falar a verdade. Não está sendo imparcialidade. Mas o povo brasileiro de casa... Pode votar. Pode vir. Pode votar. Por favor. O cara não está sendo imparcial aqui. Eu estou sendo imparcial. Mas a gente pode dizer que você é muito melhor que o do Baixa. Não é. Que isso. O meu teve... Ó, ele nem terminou. O dedo tá uma porcaria. O meu ficou tão bom. E 50 segundos ele fez. E você fez em 1 minuto e 30. Não, não. Eu tô achando o seguinte. Mas talvez a Bia ganhe só porque você não tá fazendo corpo, Spock. É verdade. A Bia foi a né que fez isso. Só que o lance é que o corpo dela ficou parecendo o do Homem de Ferro. É verdade. Mas é... Como é que é a minha marca registrada? Mas agora por ele ter vindo esse ombro aí... Vamos lá. 20 segundos para Spock. Ai, Spock. 20 segundos. Caraca. Vocês são traíra. Não atrapalhe o desenho dele. Você está sendo imparcial. Não, mas eu sou um competidor. Eu não tenho que ser imparcial. Eu tenho que ganhar a dele. Você está querendo buscar a produção de seu adversário. 3, 2, 1... Acabou. Acabou, acabou, acabou. Nossa, até a assinatura dele é bonita. Espera aí. Calma. Caraca, essa assinatura dele é bonita. Na minha análise. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pôcão. Ó, ó. Vamos lá, pessoal. Podem, podem ter o voto do povo brasileiro e todo o que vocês verem assistindo. Você apagou, mano. Ah, foi. De toda a proporcionalidade, de todos os países e do povo brasileiro. Bota em quem vocês acham que ganhou. Nossa. Eu apagou o meu desenho, mano. Pra ira. Pra ira. O negócio pessoalzinho, a galera, ela enfiou. Mas eu já... Não foi. Não foi na maldade. E você já... Gente, vai, vai. Quem ganhou, quem ganhou. Vamos lá, família. Ó, seguinte. A gente tá com o troféu aqui. Vamos ter que... Você de casa pode votar quem for melhor. Lembrando que o Baixo Numa Hora é o dono da live. E se eu não ganhar, acaba a live agora, tá? Eu tô falando... Brincadeira, não. Brincadeira. Vamos lá. Ó, esse troféu está aqui na mão. Estamos aqui com... Nossa, mano. Eu quero ganhar muito. Tá bom. Vamos lá. Quem que... Kaká. Imparcialidade. A galera de casa vai... A galera vai ficar brava com você. Se você não for imparcial... Quem ganhou? Peraí, peraí, peraí. A Ana está ali só mãe. Vou falar todos os meus votos e todas as minhas ideias. Tá. Primeiro, a gente já sabe quem ficou em último lugar. Eu não vou citar. Baixa a memória. Exatamente. Porque o D... O esporte pode melhorar. Aí a gente fica numa disputa entre os dois. Que tá muito acirrado. Porque ela fez um corpo inteiro. Não, mas a Bia fez o boneco do fofão. É, exatamente. Por ela ter pegado... O corpo do homem de ferro da internet. É um ctrl-c, ctrl-v. Aí a gente já complica. O que eu quero saber é o seguinte. Você vai ter que ser imparcial, lembre-se. Não pode gostar mais de um de outro. Tem que ser ode... Que isso? Que isso aí? Kaká. A galera de casa vai ficar brava. Se você não for imparcial, eu tô falando sério. A galera é brava. Mas, ó. Galera, pensem comigo. Ela fez o corpo. Acontece que o corpo dela tem um ctrl-c, ctrl-v do tanto com o homem de ferro junto e fez o corpo. O que eu quero saber é o seguinte. Quem que é seu voto? Você tem que falar agora. Para de enrolar e fale. Por que, Spock? Mas fale por quê? Porque o Spock, pelo menos, ele não fez um ctrl-c, ctrl-v do corpo. Olha, olha. Olha essa. Não. Tudo bem. Está aqui. Roubado, roubado. Vem cá, pegar isso aqui. Vem cá. Mais, mais, mais. Roubado, roubado. Parabéns, Spock. Floralha de santo. Parabéns, Spock. Eu só vou te falar uma coisa. Vai ter o próximo quadro agora e você vai perder. Vai ter que pagar a prenda. Você vai ver. Família, vamos agora então para o próximo quadro que é qualquer... Ah, não. Não é o desafio da guarda da Bia, não. É a gastronomia. É o baixa gastron... Eu vou deixar o Spock puxar. Puxa aí. Baixa a gastronomia. Então, galera, vem aqui comigo. Vamos lá para a gastronomia. Aquela gororoba ruim da Bia, vai. Puxa que tem que arrumar. Corre. Tchau. 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 Tchau.